Oi, oi meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus e vou dar início a mais um vídeo aqui no canal. Meninas, o vídeo de hoje é um saboroso bolo de chocolate sim meninas, um bolo de chocolate, mas hoje já tem receita de bolo de chocolate no seu canal, sim tem mas porém é diferente, cada receita seus ingredientes. Então eu já te convido meninas para ficar nesse vídeo se você tem dúvida como fazer um bolo, se você não sabe fazer um bolo, se você tem medo de fazer eu já te convido a assistir esse vídeo até o final e ficar aqui assistindo passo a passo para você aprender esse bolo do zero então você não vai mais ter medo de fazer bolo, porque esse eu garanto que vai dar certo você seguindo os ingredientes o passo a passo esse bolo vai ficar maravilhoso, aquele bolo que você vai pegar todo mundo pelo estômago e pode até vender, está confeccionando, fazendo uma graninha extra aí na sua casa e eu já te peço, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha aí com seus amigos se você sentir no coração para que mais pessoas venham assistir essa receita e estejam... Então meninas, vamos botar a mão na massa, vou passar os ingredientes acompanhe o vídeo todo para você não perder nenhum passo a passo pronto meus amores, agora eu vou estar passando os ingredientes para vocês e logo em seguida o passo a passo eu vou estar mostrando a xícara que eu usei para medir é uma xícara dessa, ela tem 250 ml vamos lá menos o leite que eu medi aqui mesmo no copo medidor vamos começar pela margarina, aqui tem 250 gramas de margarina uma mantegueira daquela né aqui temos 500 ml de leite aqui tem 2 xícaras de açúcar eu coloco 2 xícaras porque eu não gosto de bolo muito doce no caso, se você for usar achocolatado como eu estou usando eu coloco só 2, porque o achocolatado já tem açúcar mas se você for usar cacau você coloca um pouco mais coloca 2 xícaras e meia aí vem aqui uma xícara de achocolatado 5 ovos perceba pelas gemas que os ovos que eu estou usando é do pequeno por isso que eu coloquei 5 ovos se você for usar ovos do grande, você coloca só 4 aqui tem 5 xícaras de farinha de trigo sem fermento e aqui tem 2 colheres de sopa de fermento 2 colheres de sopa rasa, não precisa ser cheona não e aqui são os ingredientes da massa pronto meus amores, agora vamos dar início eu já estou aqui com a minha batedeira se você não tiver batedeira, meninas, pode bater na mão mesmo com a colher num bol, dá no mesmo só é temuque aí, né vai fazendo a mesma sequência que eu vou fazer e vai dar super certo deixa eu tirar aqui o batedor pra mim tá colocando os ingredientes primeiramente a gente vai colocar o açúcar, ou a manteiga eu chamo manteiga, mas é margarina coloca aí toda a margarina não despedeçar não em seguida vem o açúcar vou deixar aqui pra apoio vou colocar o batedor de volta e vamos bater vamos deixar isso aqui batendo, meninas por mais ou menos uns 15 minutos em velocidade você vai alternando se for na mão você vai bater uns 20 minutos até essa massa ficar bem esbranquiçada pronto meus amores ficou assim ó só a manteiga só a margarina e o açúcar aí agora eu vou acrescentar os 5 ovos e vamos bater continuar batendo novamente pronto meus amores já misturou já misturei bem misturado ó tá vendo aí agora a gente vai começar a acrescentar a farinha de trigo senta um pouco de leite vai intercalando o leite e a farinha porque se você for bater a mão você já sabe como é na hora que você colocar a farinha você já coloca um pouco de leite porque aí já facilita você mexer também né pronto meus amores ó a demora é pouca eu solto aqui novamente tem uma panelinha aqui pra auxiliar eu venho ó com o restante da farinha de trigo já coloco pra bater novamente e volto já com você pronto meninas já parei de bater agora eu vou colocar o achocolatado se eu sentir que tem colocar mais um pouco de achocolatado eu acrescento e falo a vocês no final e na descrição vai ter todas as medidas que eu usei a quantidade pronto meninas eu acrescentei mais 100 200 gramas de achocolatado vou colocar o restante do leite então usamos os 500 ml de leite porque às vezes eu não uso e no final todo foi 450 gramas de achocolatado vamos voltar a bater pronto meninas já bati já misturou toda o nescau achocolatado envolveu todo o achocolatado agora eu venho com o fermento as duas colheres e vamos só misturando aqui assim pronto meninas eu peguei a minha forma como quem acompanha o canal sabe que eu gosto de usar papel toalha aqui embaixo não muito nada só coloco papel toalha se for papel manteiga também coloco não coloco nas laterais nada e agora vamos colocar a massa na forma a medida da forma pronto meus amores não tem importância isso aqui ele vai crescer normalmente e já está aqui vou levar ao forno quando tiver assado eu mostro a vocês o bolo como ficou pronto meus amores bolo no forno vamos para o recheio aqui uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite meia xícara de achocolatado e uma colher de margarina é a mesma forma do brigadeiro é um brigadeiro só que eu coloco o creme de leite para não ficar tão enjoativo e não ficar tão consistente e não precisa dar a forma do a consistência do brigadeiro deixar o brigadeiro mais mole já coloco aqui a margarina leite condensado aí coloco o achocolatado e o creme de leite aí vamos levar ao forno ou ao fogo para mexer antes de ficar a consistência de brigadeiro aquela consistência mais mole a gente desliga quando estiver pronto eu volto com vocês meus amores a cobertura nada mais é do que uma ganache uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite e 200 gramas de chocolate chocolate fracionado né é essa a cobertura do nosso bolo uma ganache normal levar ao fogo em banho maria coloca o chocolate o creme de leite coloca em banho maria e espera dissolver para poder jogar por cima do bolo tudo isso meus amores o bolo já assou e deu uma esfriada né eu deixei a forma já está morna morna e vamos desenformar agora vou colocar aqui ó aqui você passa a faquinha dos lados para ele dar uma soltada aí vamos tirar os papel hoje deu uma rachadinha aqui ó porque ele tá meu forno deixa ele um lado mais alto e o outro mais baixo tudo que eu virei lá tá mais alto aqui deu uma afundada rachada né mas aí eu vou cortar não tem problema ai queima meus dedinhos aqui tá o brigadeiro não deixei em ponto de enrolar ó e vamos tacar aqui uma colher espalha espalha ó agora eu venho com ganache ó aí eu separei daquele chocolate em uma pedaça pra mim tá raspando assim ó pronto meus amores em fé assim que ficou ó nosso bolo de chocolate em cima você coloca o que você tiver você queira né colocar é opcional eu só coloquei isso hoje e vou partir aqui pra tá provando vou partir aqui já por onde ele rachou só assim o recheio afunda já vou aqui nessa nessa covinha queria partir ele mais bonito mas meninas e meninos fiquem aí de olho ó olha hum olha que delícia ó escorrendo muito saboroso já sei nem provei pronto meus amores olha que delícia tirei essa fatia agora vou estar provando aqui ó olha meninas que delícia bem recheado mesmo ó hum mas correndo uma delícia pronto meus amores e o vídeo de hoje foi esse deseoso bolo de chocolate espero que vocês tenham gostado da receita se gostar não esqueça de deixar aquele like se inscrever no canal compartilhar com seus amigos e acionar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos eu te dou a ideia e você elabora da forma que você mais gosta aí na sua casa pelo menos é uma receitinha diferente que você vai estar aprendendo colocando aí no seu caderninho espero que vocês tenham gostado mesmo de verdade tchau beijo da Rose e até o próximo vídeo tchau 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 tchau